Música 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 Ser gordo cansa meu Ser gordo cansa Música Sup todos o meu nome é Mato e sejam bem vindos a mais um vídeo Estamos aqui para jogar o jogo do iPhone Mas apetece-me fazer um vídeo em pé Não sei acho que nunca fiz Ops não Os fones saíram Ok eu tenho que ir buscar a cadeira que eu já não aguento mais Gameplays em pé custam muito pessoal Não façam ok Vamos começar de novo vai Agora vamos jogar a sério Aí vem a música Oh yeah oh yeah oh yeah Ela só sabe dizer isso Se é agora estamos a ir bem Há bocado não estávamos Passam e varcos com florzinhas e unicórnios ali a dançar Este jogo é o jogo mais gay Oficialmente o jogo mais gay de sempre Gatos com jetpack e varcos Às corzinhas e as estrelas a cair Não dá para descrever o que está a passar neste momento no jogo Mas a música é bem fixe WTF o que é que aconteceu? Perdi Perdi Estava a chegar ao drop meu E aí E aí E aí E aí E aí E aí Está certo Porque é a versão free pessoal Nunca mas nunca se confia em versões free Se há versões pagas Ah a versão free esta é fixe Não Não é Não Vamos agora para a próxima então Olha vamos Está tudo Só temos este nível a sério Como é que se compra? Clique here to restore Mas como é que se compra? Ah ok calma Já tenho agora o pack Yes Agora tenho o pack Meu Deus Agora posso jogar com o Siraf Kit Olha meu Deus Está a agregar arco iris meu Senhor gato estás bem? Parece a pantera cor de rosa meu Agregar arco iris meu Isto não está correto Os gatos não deviam agregar arco iris Vou parar Meus vizinhos devem estar Filha da mãe este gajo não se cala É incrível Todas as noites o gajo não se cala Coitados O que é que esta música me dá tanta pica Para dançar meu? Não sei Vamos mudar de mapa Vamos para o beat O meat pack Está a sacar Olha agora eu sou um beef gato meu Agora eu sou um gato no beef meu What the Este jogo é estranho Oh meu Deus Oh meu Deus Hungry for your love Hungry for your lovest Of heaven heaven Fui contra a porcaria I can't stop Craving your love Este é um karaoke party misturado com gatos a voar no meio do nada Woo Oh meu Deus Tanto beef What the fuck mas eu sou vegetariano Eu sou vegetariano Para Eu sou vegetariano Para senhor beef Olha pronto Olha pronto E o ecrã faze Não o ecrã para Ai Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? What the fuck is happening meu? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Eu não percebo nada O ecrã está a banar e o cara Alguém vai subir Ai What the fuck? E eu estou curtindo a música ao mesmo tempo enquanto eu não percebo nada Foda-se Estou a suar para caraças pessoal A sério Eu já estou tão exausto Ela está a cantar Porquê? O que é que ela está a cantar? Olha um porco a voar Senhor porco espera por mim Doi-me a cabeça Doi-me muito a cabeça Perdi Olha o ecrã para andar outra vez Caraca eu não quero não para ecrã senhor por favor Olha a minha testa pessoal Olha a minha testa Conseguem ver a minha testa? Depois diz Gravar é fácil Anota-se Vamos para o lava pack Select Kitty É este Agora estou na lava e não sei o que é que se está a passar Meu Deus Meu Deus O que? Perdi? Não ai não Eu já não percebo nada Nada desta vida Que bonito O que é que eu sou? Eu sou uma raposa agora Oh meu Deus A música é tão linda meu Cada música é melhor que a outra Olha agora estou a deitar os círculos brancos de mim Ah What the fuck meu Para 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 Oh meu Deus Olha o icecourt O icecourt está-se a passar todo meu Este Yeah 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 Não sei o que sei dizer mas sei que vou a rimar agora Sou um gato com asas e vejo dragões em todo o lado em todo o lado até no Arnaldo O Arnaldo não tem nada a ver com isto Mas eu tenho Eu tenho Porque curtia me chamar Bué Arnaldo Não não curtia Porque Arnaldo não existe Se tiras o D.O. Fica Arnaldo Yeah Um Um Já chega Já chega desta bosta Já chega disto tudo Já chega E os fones saíram outra vez Que fixe meu Os fones saíram para aí umas 5 vezes Pessoal Se vocês gostaram do vídeo Like por favor Comentem sobre o que acharam Podem não ter gostado Gostaram não gostaram não sei O meu nome é Ant E vejo-vos na próxima PEACE Chega 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 Chega